O manto que representa a frasqueira, veste de preto e branco, a torcida mais apaixonada do Rio Grande do Norte. Conheça a loja Elefante Mais Querido e confira os produtos oficiais do ABC. Personalize com seu nome e uniforme em toda a linha do Alvinegro. Só que seu mais querido tem descontos especiais em todos os produtos. Conheça toda a linha esportiva com camisetas especiais, bonés, carteiras, canecas, chaveiros, roupas infantis e toda a coleção da Escudeto. Licenciadora de produtos oficiais do ABC. Garanta já o seu produto oficial do ABC na loja ou pelo site elefantemq.com.br. Com entrega para todo o Brasil. Elefante Mais Querido, a loja oficial do ABC.